Muita coisa mudou, mas tudo parece tão igual O ser a cor do dia ou só o meu astral E o que se vê é o que a gente se esquecia O mesmo de outro dia, o mesmo de outros anos E não tem nada na TV, só os mesmos programas E o que ser ou como vencer ainda nos perguntamos Até hoje nos perguntamos É que sem se perceber, nós também mudamos Foi um prazer te conhecer, mas há muito eu não devia Mudaram-se os seus planos, seus olhares, seus cabelos Até mesmo o seu jeito de ser Eu não sei aonde vamos, seus colares, meus pesadelos Eu nem sei nem mais o que te dizer O que te dizer Muita coisa ficou exatamente igual Como discos que ninguém tocou Ou TV sem canal Eu vejo filmes em você E em seu rosto um sinal Musicals pra se escrever Livros que não tem final Noites em salas vazias Tudo no chão E a chuva que caía E o medo da solidão Muita coisa mudou Muita coisa mudou Ou não Meu vento vai me quebrar Esta noite Nem o vento vai me quebrar Esta noite Esta tarde De manhã Esta noite Esta tarde Ou te vai me quebrar 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 Ou te vai me quebrar